Olá, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Alguns de vocês aqui pediram como que faz, André, para eu conseguir um cartão de crédito, enfim. Eu fui atrás da Tuani, nós conversamos e ela implementou, então, um cartão de crédito. Um cartão de crédito que estará liberado para você. Basta você acessar o link que eu vou deixar aqui do WhatsApp da Tuani, que ela vai conseguir um cartão de crédito para você. Só que, nesse primeiro momento, a Tuani conseguiu abrir essa possibilidade para que você tenha um cartão de crédito para aposentados, pensionistas do INSS e também para servidores públicos estaduais e federais. Você vai entrar aqui no link, solicitar e você vai saber todas as regras. Mas aqui eu já vou te explicar como que funciona. Esse cartão será consignado a sua remuneração ou o seu benefício do INSS, pegando uma margem de 5% da sua remuneração para garantia do pagamento do limite desse cartão. Aí você me fala assim, André, me dê um exemplo, por exemplo, do meu limite desse cartão. Eu quero saber mais ou menos o limite desse cartão. Eu vou explicar para você, a partir do INSS, como que fica e para os servidores públicos é bem semelhante. Aqui, suponhamos que você é aposentado ou pensionista do INSS e ganha um salário mínimo hoje, R$1.100. 5% refere-se a uma parcela de R$55,00, que será descontado o seu salário para garantir o pagamento do limite, caso você tenha usado. Quanto, Andréia? Do cartão de crédito, você pode usar até R$1.760,00. E se você optar por fazer um saque, você pode fazer o saque de até R$1.232,00, 70% do limite total. Esse é um exemplo, para você ter uma noção mais ou menos. Ganha R$1.100,00, você vai poder ter um limite do cartão de crédito de R$1.760,00. E se você optar pelo saque, você vai poder fazer um saque de até R$1.232,00. E será descontado o mínimo, ali da sua fatura do seu cartão de crédito, no seu salário, na sua aposentadoria, na sua pensão, que aqui no caso desse exemplo, seria de 5% do que você ganha. No caso aqui, R$55,00, tá bom? Esse é um exemplo para você entender. Servidores públicos também seguem mais ou menos essa mesma sistemática. E você pode fazer compras, você vai ter o cartão, você pode fazer compra pela internet, fazer compra pelas redes comerciais, de lojas, em gerais. E detalhe, mesmo que a sua margem já esteja comprometida até 35%, caso você tenha feito empréstimo, ainda você pode pegar os 5% ali para garantir o seu cartão de crédito. Aí você me pergunta assim, André, e para o município? Servidor público do município não está liberado? Para alguns municípios estão. Veja aí, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, Prefeitura de Salvador, Prefeitura de Joabatão dos Guararapes, Prefeitura de Gravataí, Prefeitura de Contagem, Prefeitura de São Gonçalo, de Ubatuba, Via Mão, Palmas, Florianópolis, São Bernardo do Campo, Guarapuava, São Vicente e Contagem. Essa sistemática depende muito do município e das regras do município. Infelizmente, não está liberada aqui para a Goiânia pelas regras colocadas aqui pelo município de Goiânia. Mas para você aposentado, pensionista, servidor público estadual e federal, você consegue fazer dentro dessa dinâmica e os municipais dentro desses municípios que eu acabei de explicar. Então, se você precisa de um cartão de crédito, Tuani está aqui embaixo, só acessar, tire suas dúvidas e tenha aí acesso ao seu cartão de crédito consignado rapidinho com a equipe da Tuani. E compartilhe esse vídeo para um amigo, uma amiga que talvez necessite, talvez precise desse tipo de serviço, tá bom? Curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.